Esse semestre do grupo de estudos Método IMAX, com a aula-conferência do professor Eduardo Chagas, da UFC. O professor Eduardo possui graduação pela Universidade Estadual do Ceará, o que muito nos honra, é importante falar, mestrado em filosofia pela Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em filosofia pela Universidade Cassell, da Alemanha, pós-doutorando em filosofia pela Universidade Munster, da Alemanha, é professor efetivo do curso de filosofia e do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará, professor do programa de mestrado profissional em filosofia, o Profilo, e professor colaborador do programa de pós-graduação e educação brasileira da FACED UFC. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, é editor da revista Dialectos e dedica suas pesquisas ao estudo da filosofia política, da filosofia de Hegel, do idealismo alemão e dos seus críticos, Feuerbach, Marx, Adorno e Habermas. É membro da Sociedade Internacional de Feuerbach. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, na abertura dos nossos trabalhos. Nós estamos com muita expectativa. Então, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de externar meu contentamento ao convite que me fora feito pela professora Elisabeth Furtado, pelo grupo de pesquisa sobre o método IMAX. Queria deixar registrado o meu contentamento por esse convite vindo da UES, do grupo de pesquisa da UES, da qual fui filho também, sou filho ainda da UES, e é uma universidade que me honra muito, ter estudado na UES, é uma universidade de tradição, de luta, de engajamento, e que foi e é sempre de extrema importância para o meu aprendizado e para o aprendizado do aluno, não só como pesquisador, mas também como um crítico social. Acho que a UES encarna não só pesquisa, mas também a crítica social. Isso é muito bem feito entre os professores, entre os grupos de pesquisa da UES. Queria agradecer também a todos e a todas aqui presentes. E hoje, me sinto também honrado por esse convite para falar de um tema muito instigante e talvez um pouco espinhoso de ser tratado, tendo em vista que não há na obra de Marx um texto específico sobre o método. Ninguém vai encontrar uma obra sistemática onde Marx tratou especificamente sobre o método, ou sobre o método dialético. Assim também, o pensamento de Foiebá é um pouco desconhecido, na minha opinião, no Brasil, na América Latina, e diria até a nível internacional. O que se conhece sobre o Foiebá são considerações externas ao próprio Foiebá. Minha intenção aqui é trazer alguns elementos do próprio Foiebá para que nós possamos pensar o autor a partir de uma exegese, de uma análise imanente ao seu pensamento, à sua obra. Então, primeiro Foiebá, e depois eu faço uma relação com o pensamento de Marx. O pensamento de Foiebá deve ser entendido, na minha opinião, como uma crítica tanto ao idealismo, particularmente ao idealismo de Hegel, ou considerado o idealismo especulativo, e uma crítica às religiões, particularmente à religião cristã e às religiões pagãs ou naturais. Ou seja, o pensamento de Foiebá é uma reação crítica a essas duas tradições que eram de extrema importância na Idade Moderna. Foiebá é um filósofo, no meado do século XIX, que influenciou vários intelectuais, revolucionários, vários intelectuais de esquerda na Europa. Ele é uma referência. E é a partir de Foiebá que se abre um pensamento crítico em relação à filosofia idealista, ao idealismo alemão, particularmente à filosofia de Hegel, é o primeiro crítico sério a Hegel, e uma crítica às religiões, que eram muito importantes aqui no século XIX. Primeiro, para Foiebá, tanto o idealismo quanto as religiões cristãs e pagãs, elas têm uma deficiência muito grande que diz respeito à questão do ser real, à questão do homem real, à questão da natureza, ou seja, o idealismo alemão, particularmente Hegel, em vez de partir do ser real, determinado, em vez de partir da realidade, parte da ideia como sujeito dela mesma, essa ideia, enquanto infinita, se exterioriza no finito, no mundo, que traz esse finito para o interior da infinitude do pensamento e tenta resolver os problemas do ser real, da realidade, no campo do pensamento, deixando os problemas na realidade, ou seja, sem enfrentá-los. Então, o idealismo alemão fez da ideia, como para o da razão, como se fosse algo divino, como se fosse um Deus, como a religião fez de Deus. E Deus vem tudo, tudo está em Deus, tudo se explica por Deus, assim também fez o idealismo alemão, particularmente Hegel. Tudo se deriva da ideia e tudo se explica na ideia, mas sem explicar a própria realidade, a partir da própria realidade. Então, em vez de partir de um ser abstrato, como Hegel, em vez de partir da ideia, se desdobrando, se desenvolvendo nela mesma, foi mais parte do ser real, da realidade. Ou seja, é uma filosofia, filosofia de Feuerbach, uma filosofia do finito, da contingência, partir do real determinado. Assim também, o pesquisa de Feuerbach é uma crítica à religião. Particularmente, como eu falei, uma crítica à religião cristã e às religiões pagãs, às religiões naturais. Por quê? No que tange à religião cristã, Deus é uma projeção humana para Feuerbach. Deus é um produto do homem. Deus é uma criação do homem. Ou seja, o que Feuerbach quer? Resgatar o homem, que foi perdido na concepção Feuerbach, na filosofia especulativa, tratada apenas como pensamento, ou como não ser pensante, e também a condenação do homem nas religiões, particularmente na religião cristã e nas religiões pagãs. Na religião cristã, Feuerbach vai dizer que Deus não é Deus. O Deus cristão não é um Deus em si. Não é um Deus em quanto tal. Deus é um produto do homem. É uma criação humana. Deus e o homem são iguais. Ou seja, os atributos de Deus não são atributos pertencentes a Deus. Os atributos de Deus, como amor, como onipresença, onisciência, são predicados. Atributos humanos. Então, Deus não é sujeito dele mesmo. Ele é predicado do homem. Ou seja, o que Deus é, é o que o homem é. O que o homem é, é o que Deus é. O homem é a verdade de Deus. Ou, outras palavras, a antropologia é o fundamento da teologia. Então, Feuerbach vai dizer que Deus é amor porque o homem é um ser de coração, um ser de sentimento. Mas o amor não pertence a Deus, pertence a amor. Deus é onipresente porque o homem está presente na história. Deus é onipotência porque o homem é um ser de potência, de vontade, de querer. Deus é onisciente porque o homem é um ser de razão, de pensamento. Portanto, os atributos, as qualidades através das quais dizem o que Deus é, não pertencem a Deus, mas sim ao homem. E se nós tirarmos esses atributos, essas qualidades que pertencem ao homem, Deus é. Como se fosse uma abstração. E essa abstração não satisfaz ao crente, ao religioso. E quer ter uma visão mais concreta, mais visível, mais palpável, uma representação mais real de Deus. Deus é, isso é mais para teólogos, para filósofos. Mas Deus, depois do é, tem que vir alguma coisa. Esse alguma coisa não pertence a Deus, ao homem. Mas, Deus é o que o homem é. Ou, o que o homem é, é o que Deus é. Portanto, Deus é o homem. Mas, na teologia, há uma inversão. e a dialética foiebaquiana é inverter essa inversão que a teologia fizeram. Ou seja, Deus não é sujeito dele mesmo. Deus é predicado do homem. E o homem não é predicado de Deus, nem a natureza. Ou seja, não são produtos, criações de Deus. O homem é sujeito dele mesmo, é sujeito de Deus e Deus é um predicado. É uma derivação do homem. A teologia inverte isso. em vez de Deus ser predicado e o homem é sujeito, na teologia há uma inversão. Daí, a teologia é uma alienação para foiebaquiana. Por que a teologia inverte? A teologia não vai tomar Deus não como predicado. Não vai tomar o homem como sujeito. Não vai tomar Deus como sujeito e o homem e a natureza como predicados, como produtos, como produto da creation, como criação de Deus. Logo, Deus como sujeito. Mas, como eu disse aqui, parafoibá, Deus é, na verdade, o próprio homem. Ou é uma concepção da subjetividade elevada, vamos dizer assim, ao absoluto tomada como Deus. Ou seja, Deus é o homem, mas é o homem abstraído da sua materialidade, da sua natureza interna e da natureza externa. Ou seja, Deus é o homem, mas não é o homem com a sua sensibilidade, com a sua materialidade. Deus é o homem, mas não é o homem Joaquim, não é o homem Maria. É o homem, em geral, abstraído das suas determinações, né, corporais, sensitivas. Ou seja, Deus é o homem. Ora, a teologia, né, toma esse Deus, que na verdade é o homem, mas abstraído do próprio homem e é nessa abstração que o homem, se fazendo de Deus, pode o quê? Ter milagres, ter a providência divina, ter a imortalidade. Com a sua natureza, a teologia teria que aceitar o quê? A mortalidade, a finitude. Então, o homem acredita em Deus, mas na verdade está acreditando nele mesmo ou na sua própria subjetividade, na sua materialidade, porque o homem não quer aceitar a morte. não quer aceitar a finitude, não quer aceitar as leis, né, da própria natureza. Então, o poder tem um Deus como homem, mas o homem arrancado das suas determinações, da sua natureza. Então, essa subjetividade ou o homem se fazendo de Deus, ela pode o quê? Infringir, burlar as leis da natureza. Pode burlar o corpo, né, porque a natureza não está presente, ela está arrancada do corpo, né, ou arrancada do homem se fazendo Deus. Então, o homem sem corpo, ele sem natureza, sem natureza externa, ele pode andar sobre as águas, né, ele pode ser imortal, ele pode pensar numa providência guiando a natureza, né, eu posso fazer um cego enxergar, eu posso fazer uma mulher que não pode ter, né, ter filhos, ter filhos, eu posso transformar o pau numa cobra, cobra no pau, eu posso fazer chover onde não chove, eu posso fazer fogo onde não se faz fogo, ou seja, o que é que o homem quer, um homem, né, que crê nesse Deus cristão? Quer burlar a natureza, quer burlar a sua finitude, né, então, a crença nesse Deus é, na verdade, uma crença na subjetividade humana, entendendo-a, entendendo essa subjetividade, de forma absoluta, né, agora, se Deus é o homem, e se nós tomarmos o homem como ele é, como um ser finito, vamos ter um problema religioso, ou seja, se eu admito que o homem é finito, que o homem é um ser da natureza, que o homem não veio de Deus, veio da natureza, eu não vou acreditar na criação divina, eu não vou acreditar na imortalidade, eu não vou acreditar que há uma mão invisível, né, uma providência guiando a natureza e guiando os homens, ou seja, se eu admito a natureza, que não é criação de Deus e de natureza, né, o homem veio também, como provo da criação, eu vou ter o quê? Possibilidades de acreditar na imortalidade, de acreditar em milagres, de acreditar nesse poder, né, onipotente de Deus. Mas se eu creio na natureza, que o homem veio da natureza e não de Deus, que o homem é um processo de desenvolvimento da natureza, ou é a natureza que veio à razão, que tomou consciência de si, né, portanto, o homem é finito, o homem é mortal. Se eu tomo a natureza, eu não posso tomar Deus. Se eu creio na natureza, eu não posso crer em Deus. Quem quer Deus, não quer a natureza. Quem quer a natureza, não quer Deus. Então eu diria, como Shakespeare, ser ou não ser, Deus ou a natureza. Quem quer Deus, não quer a natureza. Quem quer a natureza, não quer Deus. Não é possível Deus cristão e ecologia. a religião cristã é, na verdade, uma afirmação desse Deus, que é o próprio homem, mas contra o homem e contra a natureza. Deus é tudo, o homem é nada. Deus é bom, o homem é mau. Deus é infinito, o homem é finito, né, Deus é imortal, o homem é mortal. Ou seja, a teologia salva Deus matando o homem, condenando o homem. Não só, né, nessa inversão que a teologia faz, de tomar Deus como sujeito e o homem como praticado, Deus como sujeito e a natureza como praticado, há não só nessa inversão que a teologia faz, há não só uma afirmação de Deus negando o homem, como há também uma afirmação de Deus negando a natureza. Porque se eu, a parte da natureza, se eu sou um filósofo, um cientista natural, um físico, como eram os filósofos jônicos no começo da filosofia no século VI anticristo, eles nem conheciam essa ideia de mortalidade de um Deus fora da natureza. E a natureza era divina, divina não no sentido religioso. É que ela explica tudo, ela é a causa de tudo, ela é o todo, é a totalidade na qual as partes estão, nela mesma. Então, se eu explico o parto da natureza, eu vou ter que aceitar a mortalidade. Ou seja, se há o que é que não é só pode ser na natureza, não é possível uma vida pós-mortale porque vida presta um espaço e tempo e uma vida pós-mortale teria que estar no espaço e no tempo e ela que está no espaço e no tempo teria que morrer. Como é que a pessoa morresse e já morreu? Você tem implicações filosóficas, científicas, a crise sem Deus, negra na natureza. Então, foi mais assim que Deus na religião cristã é, na verdade, o homem, mas o homem sem natureza. O cristão não pode admitir a natureza, não pode admitir a sensibilidade, a zinliscaita, porque vai ter que aceitar, vai ter que admitir a finitude, vai ter que admitir as carências humanas, vai ter que admitir a mortalidade, vai ter que negar e mostrar que não existe vida pós-mortale, não existe criação, não existe criação, não existe intervenção de Deus na natureza, a natureza, ela tem suas leis, ela não pode ser negada com essa subjetividade, está em Deus, querendo ser Deus, assim também as religiões naturais. Ora, as religiões naturais, diferentemente da religião cristã, que endeusou a subjetividade, ou seja, uma visão antropomófica da religião, a religião cristã, as religiões naturais, em vez de adorar o homem, vai adorar a natureza. Em vez de ver o homem como divino, é a natureza que é divina. Ou seja, Deus agora tem predicados atributos não do homem, mas atributos da natureza. Ou seja, Deus é infinito porque a natureza é infinita. Deus é tudo porque a natureza é tudo. Deus está em todo porque a natureza está em todo. Deus é um todo porque a natureza é um todo. Então, as religiões pagãs, as religiões naturais não vão adorar esse aspecto antropomófico, vamos dizer assim, antropológico, desse Deus persona, personificado, como é o Deus da religião cristã. Mas tem um Deus físico. Mas por que as religiões naturais, as religiões pagãs, vão adorar a natureza e não o homem? Porque são sociedades que vão experimentar a importância da natureza. Sem a natureza, o homem não pode ser. é como se Deus, sem Deus o homem não pode ser. Como Deus é tudo, a natureza também é tudo. Nós viemos da natureza, quando já se vinha de Deus. Nós vamos voltar para Deus, vamos voltar para a natureza. Então, as religiões pagãs vão adorar, divinizar a natureza. Por quê? Porque a natureza vai mostrar ao homem como não pode ser essa natureza. O homem não pode viver fora da natureza. Então, ela tem um rasgo, um traço de divinidade. Mas, assim como na religião cristã há uma antropomorfização de Deus, ou seja, o homem vendo ele mesmo em Deus, nas religiões naturais, embora haja uma adoração, não do homem, mas uma adoração da natureza, no entanto, as religiões naturais não vão adorar a natureza enquanto tal. Porque senão eles seriam cientistas, seriam filósofos naturais. Na verdade, também as religiões naturais vão antropomorfizar a natureza. Vai achar que a natureza chora, vai falar com a natureza, vai abraçar a natureza, vai fazer oração em torno da natureza. Ora, a natureza é cega, a natureza é surda, a natureza é muda, a natureza não enxerga ninguém, a natureza não fala com ninguém. Ela não pode ser divina. Por que ela não pode ser divina? Porque a natureza também tem contradição, tem fielidade, tem monstruosidades, ela pode ser observada empiricamente, Deus não pode. A natureza se transforma, Deus não se transforma. A natureza tem contradição, Deus tem contradição. Então, Deus e natureza não são idênticos, são diferentes. E se a natureza é, Deus não pode ser. Se Deus é, a natureza não pode ser. Por isso, escolha, o Deus ou a natureza. Então, foi a barca, que é resgatar o homem na sua plenitude como ser de pensamento, como ser de vontade e como ser de sensibilidade, um todo, não só o homem como ser racional. Ele quer resgatar também a natureza e fazer, na sua filosofia, uma unidade, uma defesa da unidade entre o homem e a natureza, que hoje é fundamental. Hoje não se trata de emancipar a sua alma, trata-se também de emancipar a natureza. Hoje não se trata de lutar para preservar o homem saudável, o homem integral, mas também salvar a natureza e torná-la viável. Portanto, a luta nossa não é só para evitar o descarte, a destruição da personalidade humana, evitar que a personalidade seja arruinada, que a nossa consciência seja massificada, mas também nossa luta hoje é para preservar a natureza, para ampliá-la, que o capital não pode fazer isso, o capital não tem nem isso. Então, Marx vai fazer uma crítica a Feuerbach, vai dizer, olha, Feuerbach está fundamentando a religião como um produto subjetivo. E se o homem toma consciência que Deus é um produto da sua subjetividade, os homens vão trazer essa consciência e explicitá-la, efetivá-la no campo do existente, ou seja, no campo do Estado. E esse universal que era Deus representado na teologia, esse universal para ser o quê? A comunidade política dos homens. Isso foi baixo. Marx vai dizer que, na verdade, o fundo, Marx, o fundo, o fundamento da religião não é o subjetivo, mas sim o social. A religião, para Marx, não é produto da subjetividade a partir dela mesma. A religião, ela é expressão de mundo. E é compreendendo o mundo, entendendo a sociedade que eu vou entender a religião. Eu sempre quando quero entender a religião, eu vou numa cidade e converso com algum rapaz ou alguma moça que tem cara de religioso. Quando ele fala da religião, fala do seu Deus, está me dizendo como é a sociedade, como são os indivíduos, quais são os seus desejos, quais são as suas carências. Então, a religião é como se fosse um retrato invertido da realidade. Então, Marx quer dizer que a religião ela não é um mero produto da subjetividade do homem a partir do mesmo. A religião ela é uma expressão de mundo. A religião é uma expressão ou uma manifestação às avessas, ou seja, uma expressão investida de um mundo investido. Porque o mundo capital é um mundo investido. Em vez do trabalhador ser sujeito do capital, e o capital ser predicado do sujeito do trabalho, é como se fosse o contrário, é como se o trabalho dependesse do capital. É como se o trabalho não fosse sujeito à sociedade moderna. E quem fosse sujeito fosse o capital, o capitalista, os empresários. Então, a religião é uma expressão às avessas ou ao avesso. Avesso por quê? Porque aparece Deus como sujeito e o homem como predicado. Mas, na verdade, isso tem que ser inverter essa inversão. Na verdade, é o homem que é sujeito e Deus que é predicado. Então, a religião é uma expressão inversa. Deus, sujeito, homem, praticado, que deveria ser o contrário. É uma expressão investida e o mundo investido. Investido por quê? Porque o trabalhador aparece não como sujeito e o capital como predicado. Aparece o contrário. É como se nós, trabalhadores, dependêssemos do capital e o capital fosse de extrema importância. E sem ele não há emprego, não há vida, etc. Não, é o mundo de trabalho que é responsável, que é sujeito ao capital. E não há capital sem exploração no trabalho. Primeira coisa, então, a religião, Marx, não é um mero produto da subjetividade humana a partir dela mesma. A religião é uma expressão às avessas, ao avesso, ou uma expressão investida de um mundo também investido. Investido, capital e trabalho. segundo, a religião é uma expressão investida como um protesto indireto a esse mundo, como uma contestação indireta a esse mundo, como uma recusa indireta a esse mundo. Vejando que religião não é só alienação, né? Vejando que religião não é só bobagem, ah, esse cara é religioso, essa moça é religiosa, é alienado. Não, religião é expressão de mundo. A religião me diz como o mundo é, me dá a chave para entender o mundo. A religião também expressa um protesto a esse mundo, impotência, né? Ou seja, que a religião pode ser trabalhada, né? No processo de emancipação, no processo de libertação, que religião não é só engordo, não é só enrolação, não é só limite. Religião é também o que? Protesto. Ela é uma expressão às avessas de um mundo investido, mas é uma expressão às avessas como protesto, como recusa, como negação deste mundo. Por quê? Porque o homem religioso não acredita mais nesse mundo, não acredita mais no Estado, não acredita mais na política. Ou seja, religião expressa um agnosticismo, um certo ceticismo em relação ao homem, em relação à sociedade, em relação ao Estado. Ou seja, o homem vive o que? agoniado com o seu padecimento como religioso, com o seu sofrimento e vai recorrer não mais ao Estado, porque não acredita no Estado. Não vai recorrer não mais à política democrática burguesa, porque não acredita. Não vai recorrer à sociedade, vai recorrer a Deus. Por isso que a religião é uma expressão de um mundo investido, ou uma expressão ao avesso, de um mundo ao avesso, mas essa é a expressão ou manifestação de um mundo como protesto. Ou seja, como se o religioso estivesse indiretamente dizendo não a esse mundo, não ao Estado, não à política, que não acredita nesse mundo, que não acredita na humanidade. Vejamos que a religião traz em potência um elemento da criticidade que pode tornar para si, tornar autoconsciente no campo da religião. Então, a religião é uma expressão de um mundo investido, uma expressão investida de um mundo investido. Nessa expressão investida de um mundo investido, ela é uma recusa indireta. Por que não é direta? Porque não é uma prática transformadora do religioso comum. Porque o religioso vai buscar uma saída para o seu sofrimento, para o seu tormento, para a sua dor, não neste mundo, mas no outro mundo. No mundo além, no paraíso, no jardim do Éden. Ou seja, o religioso vai procurar calma, tranquilidade, paz, no outro mundo e não neste mundo. Daí, é um protesto indireto. Porque a solução ou a resolução, a salvação de suas dores, dos seus tormentos, da sua agonia, uma criatura sofrida, agonizando nesse mundo que não há espaço para aqueles que agonizam, para aqueles que sofrem. E vai buscar uma resolução para os seus tormentos, não aqui, não há quem, mas ali, não há lei. ou seja, no paraíso. Por isso, e só por isso, aí é que nós podemos entender a frase famosa do Marx, que a religião é o óbvio do povo. Vejamos, a religião não é o óbvio do povo, não é só isso. Ela é protesto, ela é expressão de mundo, ela é recusa de mundo, ela é sexismo, ela pode colaborar para o processo de transformação social. Quando a religião é um protesto indireto, como recusa esse mundo, mas recorrendo ao outro mundo, é um protesto impotente, nesse sentido, ela passa a ser como uma espécie, né? A religião passa a ser uma espécie, né? Ou uma atividade utópica, vamos dizer assim, idealista, porque ela vai se configurar, nesse momento, como o óbvio do povo, ou seja, como se fosse algo que deixasse a consciência, vamos dizer assim, adormecida. A religião como uma espécie de remédio, né? Que embriaga, que deixa à mente a subjetividade, vamos dizer assim, adormecida para suportar, para aguentar as dores deste mundo, né? Ela é como se fosse uma espécie de analgésico, né? que alimenta a minha alma e me dá esperança para um mundo sem esperança. O homem precisa de esperança, o homem precisa sonhar. Esse mundo é um mundo sem esperança, é um mundo sem sonho, né? É um mundo de violência, é um mundo de negação, de exploração, de destruição. Então, o homem sonha na religião, o homem tem uma utopia na religião, o homem tem um ideal na religião. E aí, quando esse ideal aparece, a religião, ela soa como o óbvio. O que é o óbvio? Algo que deixa a mente, assim, um pouco embriagada, filosoficamente falando, espiritualmente falando, deixa ela um pouco tonta, um pouco, vamos dizer assim, ébria, para que ela não sinta diretamente o peso desse mundo. É como se a religião fosse um pouco hébreu no mundo. E ele se esquiva quando ele está nessa relação de sofrimento, a religião serve como se ela fosse alucinógena, ou seja, como se ela fosse uma alucinação em relação a este mundo. nesse sentido, precisamente nesse sentido, a religião como o óbvio, como algo que adormece a mente, tendo um papel social, a religião passa a ter um papel social na sociedade do capital, que é de levar o religioso a um conformismo social. Quando a religião serve para adormecer as mentes, ela corrobora com a permanência desse mundo. ou seja, a religião passa a ser uma espécie de cooperação, de colaboração com esse mundo. Ou seja, o religioso não vai protestar neste mundo. Ele vai colaborar, aceitar este mundo. Daí, uma cooperação com a perpetuação desse mundo. Certo? A religião passa uma forma de adequação a esse mundo. A religião na medida que ela é o ópio do povo, ela não é uma oposição direta desse mundo, mas acaba cooperando com esse mundo, com a permanência desse mundo. Ora, como foi a Bade Serra, a religião é uma expressão de mundo. E Marx está falando do mundo moderno, da sociedade moderna. Ele vai justamente tomar a dialética, trazer essa inversão que o Fueba fez. Deus, não como sujeito, mas o homem como sujeito de Deus. O homem, não como predicado de Deus, mas o homem como sujeito de Deus. Ou seja, o Fueba faz uma inversão. O homem que é sujeito e não predicado. É Deus que é predicado e não sujeito. Marx vai se apropriar dessa dialética foebaquiano e vai, vamos dizer assim, e é a partir dessa inversão que a gente pode, na minha compreensão, entender o método dialético de Marx. Ou seja, a dialética de Marx ou o método dialético de Marx não é uma dialética dialógica da conversação, do diálogo que começaram lá no século 6 a.C. com século 5, mais ou menos, 6, 5, com Zenão que fora discípulo e amante do seu pai Parmêndes, olha aí, coisa linda, discípulo e amante de Parmêndes. Parmêndes, se vocês tiveram a oportunidade de ler o poema de Parmêndes. Parmêndes vai defender que o ser é e pelo fato de ser não pode deixar de ser. Que o não ser não é, pelo fato de não ser não pode ser. Só o ser é. E o ser é um e ele é imóvel. não pode se modificar. O ser há algo na coisa que diz o que a coisa é. E se esse é algo modificado não é mais aquela coisa, é outra coisa. Há um ser criança e o ser criança é um ser adolescente. O ser adolescente não é um ser adulto, o ser adulto não é um ser velho. O ser semente é um ser semente, o ser semente não é um ser árvore, o ser árvore não é um ser fruto. Cada coisa tem a sua essencialidade, o ser é único, indivisível, não múltiplo, e modificável. Então, o Zenão foi discípulo do Parmênides, filho adotivo de Parmênides e amante do seu mestre. E o Zenão, como não tinha uma filosofia própria, defendia as teses do seu pai Parmênides como através do diálogo, da dialética. Dialectos, ou seja, o diálogo na dualidade, o diálogo no debate, na diversidade. O que era dialética no mundo ativo? Era a arte de escursar a partir da diversidade, a partir da oposição. E o Zenão que introduziu a dialética. Mas o método da matemática não é essa dialética dialógica, da conversação, do diálogo, porque o Zenão queria mostrar através do diálogo, através da dialética, que as teses do seu pai, Parmênides, teses essas que definiam que o ser é único e não múltiplo, que o ser é imóvel e não móvel, e aqueles que defendiam teses contrárias a Parmênides, caíam em contradição. Logo, essas teses que defendiam contrárias, defendidas contrariamente às teses parmenianas, entravam em contradição. Vejamos que a dialética surgiu com outra contradição. E a dialética posterior, Hegel e Marx, é essencialmente a dialética da contradição. Então, a dialética introduzida por Senado, o que? Fazer com que o interruptor percebesse que as suas teses eram contraditórias, logo, essas ideias contraditórias traziam apurias, contradições insolúveis, logo, as teses do seu pai, e o mante que parmenianas tinham razão. Tinha razão. Tinha que ser. Essa dialética, a arte do diálogo, a arte da discussão que vem dos rapizouros, que vem de Homero, que vem dos poetas e que também é perpassada para os sofistas. Sofistas, protágoras, goles, mas é que o homem é a mesura, é a medida do que é e do que não é. Algo não é em si, enquanto tal, algo não é enquanto tal, algo é e não é na medida em que é e não é para o homem. O homem é a mesura de tudo. Ora, mas se nós somos a medida, não existe verdade e objetiva, não existe valores objetivos, o que existe? Tudo é convenção. Logo, tudo pode ser o quê? Pode ser convencido que algo é assim ou o contrário. Daí o diálogo, a extrema importância dialética, como diálogo, é de extrema importância também para os sofistas, também para Sócrates. Sócrates dava dialético, arte e diálogo, para convencer o seu interlocutor nas praças públicas que o seu conhecimento não era um conhecimento ainda, fundado em conceitos, em definições. Os cidadãos não conheciam, não tinham definições. Como é que o Sócrates usava isso? Através do diálogo. Fazendo o quê? Pelo diálogo, pelas perguntas, fazendo o que o interlocutor percebesse que o que ele fala não tem fundamento, que ele só tem palpite sem fundamento, que ele só tem doxa, opinião sem base, que ele não tem conceitos. Então, a dialética, o diálogo, é uma forma de emancipação, como a emancipação da ignorância e que, a partir daí, ao conhecer essa ignorância, o homem pode buscar conhecer. a dialética socrática que visa o homem tomar consciência da sua ignorância, uma vez tomando consciência da sua ignorância, o homem busca conhecer. Daí vem a maêutica, daí você vem ter ideias, você vem a ter ideias, emparir ideias. Também isso, Platão usava muito isso no diálogo, através de uma ascensão, sair do mundo sensível e chegar no mundo inteligível. Ora, essa dialética dialógica não é a dialética, não é a dialética de Marx. O método dialético de Marx também não é um mero maniteísmo da luta entre o bem e o mal, entre o positivo e o negativo, entre o preto e o branco, entre o que é bom e o que é mal. Se nós conversarmos com o jovem, e uma boa parte das pessoas, professor, tudo no mundo tem dois lados. Dialética não é assim. Não é ver a realidade com dois lados. A realidade, você, as coisas, não tem dois lados. E a dialética não pode ser, o método dialético marxiano, desculpa, não pode ser entendido como uma realidade ou como algo que tem dois lados. E eu vou tirar um lado e ficar com o outro lado. Eu vou tirar o lado mal e ficar com o lado bom. Eu vou tirar o lado ruim e ficar com o lado ótimo. Eu vou tirar o lado que não presta e deixar o lado que presta. Tudo no mundo, professor, tem dois lados. Não é assim. A realidade não tem dois lados. Não existem dois lados na fome. Não existe o lado bom da fome. Não existe o lado bom da miséria. Não existe o lado bom da exploração. A realidade não pode ser cortada. As suas partes são constitutivas. Então, a dialética ou método dialético de Marx não é um método dialógico. Segundo, o método dialético de Marx não é um mero maniqueísmo. Porque o maniqueísmo se tira negativo e expositivo. E acaba justificando tudo. Não há transformação. Tudo permanece tal como está. O método dialético de Marx também não é aquilo que é muito vulgarmente divulgado. falar que o método de Marx é um movimento de tese antítese e síntese. Se vocês ouvirem isso pelo amor de Zeus pelo amor de Júpiter pelo amor de Jesus isso é uma uma vulgada uma vulgaridade uma visão extremamente primitiva sobre dialética. Dialética não é professor o movimento de tese antítese e síntese. Quem disse isso tem conhecimento ainda. Mas não tem conhecimento não é porque a pessoa seja ignorante é porque às vezes a formação foi aligerada adulterada. Então não existe uma tese como se fosse um tijolo fechado e vai ter uma outra tese como um tijolo fechado também e duas tese fechadas vai ser a terceira. Não existe uma terceira tese de duas teses fechadas entre duas teses externas entre duas teses exteriores o movimento ou a dialética o pensamento ou método dialético de Marx não é esse movimento tríplice não é um movimento que pressupõe uma tríade de afirmação e negação e de negação que seria uma síntese não é isso não são três teses diferentes se nós tivermos aqui três teses diferentes cada um pode ter uma tese claro mas não tem diálogo não tem não tem contradição poder-se 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 estou repetindo para nós entendermos poder-se poder-se a antítese sim entendendo a antítese da tese como uma contradição interna e dessa contradição interna forma-se um todo uma unidade que a gente chama síntese mas não como a gente se entende comumente eu tenho uma opinião eu tenho outra opinião cada um fica externamente mas não surge nada ou seja por exemplo quando o rei eu cito o sal eu cito esse exemplo para a gente entender o sal é uma unidade mas o uno não é absolutamente o uno é o uno do múltiplo o múltiplo não é absolutamente múltiplo ele é múltiplo e é múltiplo do uno assim como o uno a unidade não é absolutamente a unidade é a unidade a diversidade é o uno do múltiplo é o todo as partes e as partes não são absolutamente partes é parte de um uno se um uno essas partes se dispersam e a coisa deixa de ser o que ela é por exemplo o sal o sal o sal é um uno o sal é um todo o sal mas o sal não pode ser um salgado o sal não pode ser um branco o sal não pode ser um asperoso o sal não pode ser um cúbico mas nem todo sal nem todo salgado é sal nem todo cúbico é sal nem todo asperoso é o sal nem todo branco é o sal vejamos essas partes o branco o salgado o asperoso só são dentro de uma unidade se não é outra coisa, é outro branco é outro salgado é outro público, entende? então as partes tem conteúdo dentro do todo e o todo só tem conteúdo com essas partes então a média letra de Marx vai partir como foi a barra do ser do real que o Marx chama do abstrato eu parto do abstrato para o concreto mas professor o abstrato Marx não é ideal não, é o abstrato, é a realidade a realidade que ainda não foi trabalhada ela é abstrata, ela é genérica por que o povo não domina as pessoas mais simples, o mundo? porque tem uma visão que o povo pensa que é concreta essa visão mas é uma visão que é abstrata porque é baseado só no ver, no pegar, no olhar eu digo, isso é uma cadeira há mil uma cadeira não tem nada há mil computadores não estou dizendo nada ou seja, por que? isso é o real o real imediato mas o real imediato não é dado empiricamente como pensam os empiristas no sentido vulgar e o real também não é dado pelo conceito por uma ideia externa ao próprio real por isso que o método de Marx não é um método que se identifica o método de Marx não se identifica como um método cartesiano que é um método um discurso que ele é metodo que o de Marx defendia porque defende para que o pensamento não se perca para que o pensamento não torne o obscuro como claro não torne o falso como verdadeiro o pensamento precisa ser guiado não é? mete como um caminho como uma via com ideias próprias que o pensamento tem que se apropriar para assim compreender o objeto compreender a natureza compreender o ser como se a ideia o ser tivesse fosse vazio de conteúdo o ser tem conteúdo dele mesmo agora só que o ser não se diz ou a realidade não se diz de forma imediata então o método de Marx parte do ser parte da realidade primeira coisa segundo só que o ser a realidade não é o ser ou a realidade a realidade não é dada de forma imediata as suas mediações desse ser ou dessa realidade tem que ser trabalhadas tem que ser contextualizada então quando eu trabalho as mediações do ser contextualizo as mediações eu tenho um ser determinado eu tenho um ser concatenado eu tenho um ser ou a realidade né vamos dizer assim maturada não é? então quando a realidade é maturada quando as suas partes são articuladas sistematizadas né é o que o Marx chama de concreto o que é o concreto? é o real maturado é o real trabalhado é o real articulado né e esse real que é o concreto pra Marx é um todo é uma totalidade totalidade não quer dizer tudo é a unidade com as suas partes são as partes com a unidade ou seja é o maior número de mediações que a gente possa aprender pra dizer o que a coisa é então o Marx parte do ser da realidade essa realidade né trabalhada é o concreto o concreto é um todo a sociedade Marx parte o fato da realidade é uma sociedade moderna a sociedade moderna é um todo agora ela tem uma base pra Marx qual é? a produção né por quê? porque nós não podemos viver na sociedade sem produção nós precisamos comer precisamos beber precisamos procriar nos reproduzir então não existe uma sociedade sem economia sem a produção ela é a base mas como a sociedade é um todo e a sua base é a produção mas é partir dessa realidade mas uma realidade contextualizada logo essa totalidade né que tem uma base na produção não é a produção em geral não é uma produção abstrata é uma produção específica determinada então se a produção específica determinada significa que essa produção tem uma historicidade tem um conteúdo uma especificidade né uma especificidade que diz o que é essa produção ora se a produção é histórica ela não é em geral ela não é abstrata se ela fosse abstrata a histórica eu estaria escondendo a especificidade dessa produção essa produção específica determinada ou seja é a produção da sociedade moderna da sociedade burguesa da sociedade capitalista logo essa produção que é uma produção específica baseado que na contradição de capital e trabalho baseado na exploração do trabalho ou seja que não existe essa sociedade tem um fim qual é produzir riqueza produzir capital mas como? a partir dessa contradição ou seja capital e trabalho a riqueza a produção a mercadoria mas a curta da exploração do mundo do trabalho né então se eu parto a sociedade como um todo a base dela é a produção e nessa produção há contradição entre capital e trabalho e há uma produção específica a produção capitalista né eu vou ter os indivíduos inseridos nessa produção e como a produção é capitalista os indivíduos não são livres como querem os contratos políticos ou como querem o próprio rique o próprio cutting falar de liberdade como se o indivíduo tivesse uma vontade pura própria abstraída dos seus interesses abstraída dessa vontade dessa liberdade abstraída da sociedade ou os contratualistas vão partir de indivíduos livres e livremente vão fazer um pacto a sociedade moderna tem uma especificidade tem uma produção que é a produção capitalista que tem um fim que é produzir capital custo da exploração e nessa produção os indivíduos não são livres os indivíduos foram explorados foram expropriados os indivíduos não são livres eles para comer beber tem que submeter o capital então se essa produção ela é específica baseada na contradição do capital do trabalho ou seja dentro do todo eu não vou ter uma troca de equivalência eu não vou ter justiça na sociedade não há uma troca de equivalência de capital de trabalho entre o que o capitalista dá ao trabalho que é salário o tipo capitalista recebe tempo de trabalho correspondente a esse salário para produzir algo o que o trabalho produz é infinitamente super o que ele ganha logo não há uma troca justa não há uma troca de equivalência também se essa produção ela é material ela é uma produção burguesa específica de produção de capital custo da exploração não há distribuição social não há distribuição coletiva da riqueza ou seja que eu não posso falar de uma justiça distributiva como que é Rolos ou como nós falamos de uma justiça ala Aristóteles que ignora que é uma produção que tem injustiça que tem desigualdade que tem a violência do capital sobre o trabalho então não há uma teoria vejamos se eu falo de uma teoria da justiça da sociedade como ponto de partida como um todo isso significa que as partes constitutivas da sociedade não podem essas partes estar desarticuladas ou seja então eu paro da produção é uma produção burguesa específica logo ela tem um conteúdo esse conteúdo tem que ser explicitado para que nós possamos ver o que está por trás dessa sociedade aprendê-la e transformá-la ora se o par da produção é uma produção específica que é uma produção de capital e nessa produção de capital requer exploração do trabalho requer expropriação logo nessa produção que há injustiça há vamos dizer assim violência do capital sobre o trabalho e aí eu não posso pensar não é justiça distributiva como o Raul o que eu estou falando de justiça distributiva o capital não vai deixar não vai aceitar que aquilo que é produzido aquilo que é produzido socialmente mas não é distribuído socialmente não existe riqueza sem trabalho não existe sociabilidade sem trabalho mas é uma sociedade que vive negando o trabalho não é contradição então se a produção é específica se a produção é específica que é a produção burguesa é uma produção portanto histórica logo ela é alterável mutável ela pode ser mudada mas se é uma produção específica que visa a produção de capital ela produz capital como? Uma exploração do trabalho na base dela tem o que? Exploração tem desigualdade tem injustiça tem violência logo não posso pensar uma troca equivalência de capital de trabalho não posso pensar uma teoria da distribuição sem negar essa forma de produção ora se a distribuição ela é uma distribuição privada porque o capital domina o trabalho ao dominar os meios de produção ao ter a apropriação das matérias-primas das ferramentas e da própria mão de obra da força de trabalho essa produção que gera capital não vai permitir uma distribuição social a distribuição para ser privada contra o social nesse sentido também o consumo não está dissociado da produção se o consumo é na lógica do capital nós não temos um consumo humano não é produzido ao que o homem precisa não é produzido para atender as nossas necessidades genuinamente humanas é para atender a necessidade capital se não produz capital não tem interesse ou seja o consumo é também um consumo que é articulado com a produção logo nós consumimos como? sendo manipulados o capital não só produz coisa mas produz também uma subjetividade assujeitada à lógica do capital uma subjetividade só para consumir para atender o escoamento das mercadorias e que o capital possa ser se o consumo é um consumo também manipulado significa que a educação não é educação livre eu estou falando aqui de dialética mostrando que se a gente tem dialética nós não podemos separar as partes eu não posso falar uma educação para a cidadania que cidadania é abstrato ou uma educação como o professor falou professor eu estudo a educação da paz toda sexta-feira vai todo de branco soltar as pombas brancas lá na praça você pode soltar as pombas brancas você pode botar algum feijão na sua testa pode fazer o que você quiser mas não existe paz não existe cultura da paz se a base dela é violenta essa sociedade ela surgiu pela violência da expulsão dos camponeses de suas terras ela não vive sem o desenvolvimento ela não se desenvolve sem violência e ela não pode progredir violentando os países no processo de exploração de matérias-primas de mão de obra barata etc então você pode falar de cultura da paz mas você está o que? colaborando com a violência é uma cultura que não é paz é uma cultura que obscurece a paz e acaba colaborando com a violência na sociedade vejamos o método de Aletro Marx o pacto de um todo esse todo e as partes e as partes ser compreendidas dentro desse todo nesse sentido eu não posso também falar do Estado o Estado livre Hegel o Estado livre o Estado universal o Estado do bem-estar social ou o Estado do agâmbio ou seja como se o Estado fosse algo arrancado social fosse arrancado desse todo como se o Estado fosse racional o Estado pode ser racional porque ele vai legitimar uma sociedade que é irracional o Estado não pode ser livre ele não tem vontade própria ele é a organização política de uma sociedade que tem um fim e o Estado está subordinado a esse fim que é a produção de capital a custo da exploração o trabalho alheio o Estado não é um Estado da liberdade não é um Estado da justiça que legitima a injustiça e o Estado não é só o Estado que organiza a sociedade não é só o Estado que legitima a exploração a propriedade privada é um Estado também que forma a corrupção que cria as condições para o capital se reproduzir como capital portanto você não pode pedir professor nós estamos aqui com baixo assinado para pedir os quadros do Estado para não fazer corrupção não existe isso meu querido não venha com esses baixos assinados para mim isso é coisa de criança professor nós fizemos um grande movimento revolucionário lá no Brasil eu estava na Alemanha qual foi o movimento revolucionário que vocês fizeram? nós passamos a noite todo dia mandando vários e-mails para os deputados federais para eles não serem corruptos muito bem meu querido quanto tempo você perdeu? 3 dias o tempo perdido o Estado é o corruptor o Estado é a mata da corrupção o Estado é para atender os interesses privados os interesses do capital não existe o Estado de inserção do Agambo professor mas o Agambo fala do Estado de inserção ele pode falar está falando bobagem está falando ingenuidade mas filosofia não é para falar do geral? não filosofia é para falar do geral mas o geral que é um particular elevado maturado ao universal não é o universal arrancado do nosso tempo arrancado do espaço do tempo uma filosofia alienada descontextualizada falar de teoria da justiça que é justiça para o histórico uma justiça distributiva do Raul que é distribuição ou a teoria da democracia do Rabin que quer falar de um consenso recíproco entre os indivíduos o capital não vai ter consenso com o trabalho você não vai chegar para o capital e dizer olha eu quero lhe convencer que você tem riqueza mas a riqueza é produzida para o trabalho não vamos distribuir isso a riqueza mas está certo isso tem isso aí eu sei meu querido não é questão de convencimento não você não precisa convencer é questão de interesses muito por interesses antagônicos um aluno só porque se eu não se candidato a vereador quando você convencer os vereadores é isso eu perdi meu tempo parlamento não é um espaço de debate onde as pessoas precisam ser convencidas para serem justas para serem boas parlamento é um espaço de chefes de partidos que representam interesses privados e aí vem toda uma esquerda fazendo culto ao Estado querendo administrar o Estado fazer com que o Estado seja bom que o Estado seja não existe Estado bom não existe Estado ético o Estado não só legitima vejamos o método eu entendo eu vou entender como é a sociedade como são os indivíduos como é a produção como é a distribuição como é a troca como é a questão de subjetividade como é o Estado o Estado não é só para legitimar essa sociedade não é só para ordenar essa sociedade ele também é corrupto a sua natureza é corrupta porque ele atende sempre o privado não atende o público e o Estado não pode resolver as contradições da base do capital de trabalho contradição que vai gerar o que? miséria que vai gerar pobreza que vai gerar exclusão que vai gerar violência que vai gerar deseducação o Estado é impotente para resolver isso o Estado resolver esses problemas que ele tem que enfrentar a sociedade mas ele não vai porque não é fim dele mas professor e o nosso baixa assinado nós temos quase um milhão de assinaturas porque esse ensinado é a mesma coisa você não vai convencer nenhum parlamentar nenhum vereador nenhum deputado estadual deputado federal nenhum ensinador se isso não for um movimento de massas você tem que convencer o trabalhador a se organizar é o mundo social que tem que estar organizado puritizado para fazer resistência então baixa assinado mas professor nós somos meninos dessa última geração a gente adora a internet a gente adora o Instagram e lá no Instagram Instagram a gente fala até revolução você pode fazer lá você fez lá e no mundo não existe isso é o social que tem que ser organizado é o social que tem que ter uma força política o Estado não vai resolver isso e não é a esquerda querendo administrar bem o Estado e achando que é um problema de governabilidade a questão do mal a questão do desemprego a questão da educação não não é um problema de governabilidade é um problema do capital é um problema que o Estado não pode resolver vejamos que o método elétrico é mais interessante não é? tá certo? agora qual é o problema do método elétrico é que todo mundo fala de dialecto sem nunca entender a pessoa eu já vi o debate sobre subjetividade em Marx sobre ética em Marx o método a pessoa fala de tudo menos do método ou subjetividade fala de tudo menos subjetividade sobre ética fala de tudo menos sobre ética porque são questões espinhosas são questões difíceis e teoria não é assim de imediato você vai ter que maturar vai ter que estudar paciência do conceito e as pessoas hoje querem compreender as coisas na imediatez fazer ciência fazer filosofia não é aquele discurso que a gente faz aligerado pra ler mil palavras em meio segundo não é isso não se faz ciência assim não se faz filosofia assim não se faz teoria assim é que é tempo e por que o capital hoje nas suas forças conservadoras atacam a educação atacam a ciência atacam a filosofia porque eles sabem porque eles sabem que a ciência a filosofia o conhecimento das humanas pode formar uma consciência crítica uma consciência de resistência e o capital precisa o que? se expandir mas ele precisa também ter uma subjetividade massificada uma subjetividade na sua lógica fazendo com que a subjetividade do mundo do trabalho pense que é capitalista o que é a questão ideológica é quando as massas pensam que o projeto burguês é o projeto dela é quando as massas apreendem uma representação de mundo que não é o mundo dela das massas e pensa que o que ela está falando representa ela mas representando os interesses da elite interesse dos dominantes do capital por exemplo que veio hoje muito trabalhador defendendo as forças reacionárias conservadoras do país forças essas que tiraram o direito do mundo do trabalho o capitalismo do mundo do trabalho defendendo essas forças que tiraram seus direitos que negaram as conquistas do mundo do trabalho negaram sua organização política ou sindicato quer dizer tiraram seus direitos de se aposentar ou estender para trabalhar até morrer hoje tiraram seus direitos de férias tá certo? tiraram seus direitos vamos dizer assim a uma educação de qualidade que a educação está sendo varrida vejamos a subjetividade é fundamental no século XX século XXI se os indivíduos não pensam se os indivíduos não tem capacidade de resistir intelectualmente isso é importante para a perpetuação do capital o capital o professor o mesário disse que o capital está em crise quem foi que disse isso meu querido? mesários uma crise não existe isso crise estrutural o capital não está em crise estrutural crise estrutural quando a estrutura o capital está em crise não é só como o pessoal aqui no crise fala está lá na Europa fazendo o meu doutorado o pessoal me ligava professor nós estamos aqui no telefone se comunicando para fazer a revolução vai fazer muita revolução assim a crise do capital não é só a questão da dificuldade do capital se reproduzir a crise do capital quando há uma crise também de adesão da subjetividade à loja do capital quando as massas não aderem mais a ideologia dominante quando as massas não estão mais cooptadas não estão mais sujeitadas ou seja o capital entra em crise não é só na perspectiva da sua reprodução o capital entra em crise quando não tem mais adesão das massas quando não consegue fazer as massas pensar na sua lógica por que quem está tendo dificuldade hoje na esquerda de ter uns governos vamos dizer assim maleados no campo da esquerda porque nós não trabalhamos na subjetividade os trabalhadores mas o Luciano me falou que a esquerda é muito preocupada com a gente é economicista mas não existe um projeto de desenvolver de fato a educação de valorizar de fato os professores de valorizar a pesquisa respeitar a ciência a filosofia as humanas criar um projeto de formação nacional que a esquerda também não todas mas uma boa parte da esquerda também está cooptada pelo Estado uma política que não sai do Estado que são tão domesticados pelo Estado e que fazem idolatria o Estado o Estado não é espaço para a liberdade o Estado é um espaço para ser disputado é o movimento social é o movimento das associações é o movimento sindical é o movimento das mulheres é o movimento dos homossexuais dos estudantes professores é esse movimento social que se tornou político é ele fazer resistência ao Estado e ao capital para que o Estado faça medidas ou implemente medidas contra ele não existe um Estado de exceção o Estado de exceção é o que ele é o Estado vai fazer cortes não é porque está sem exceção o Estado vai ser racional não é porque está sem exceção é o que ele é no momento em que a esquerda da frase o movimento está quebrado o Estado mostra as garras vai tirar a conquista e vai aumentar a exploração a exceção não é exceção é o que ele é o Estado domina dominação então meus queridos seriam essas questões iniciais que eu gostaria de externar para vocês para nós muito carinho e me coloque sempre à disposição no debate discussão e quem tiver ideias contrárias as minhas fique tranquilo eu gosto de ideias contrárias você quer me negar fique inteiramente à vontade a gente aprende a discórdia agora estou falando aqui de uma forma mais vamos dizer assim na minha intenção de uma forma mais legítima vamos dizer assim mais fiel no sentido mais acadêmico mais filosófico mais teórico então Elisabeth muito obrigado os espaços são muito educativos são importantes a gente ouve o outro acho que muitos doutores não crescem porque não querem ouvir mais ninguém acham que são doutores quem é você para me dizer alguma coisa não a gente aprende ouvindo aprende discutindo aprende com as críticas com as colocações hoje eu sou muito grato aos meus alunos porque eu aprendo mais com eles do que comigo mesmo eles me ensinam muito mais uma tradição crítica ao marxismo ao materialismo então a gente é tratado com chacota mas é importante que esses grupos também se preparem para o debate para a discussão por exemplo quando você tem um intelectual que diz que a terra é plana ele sabe que não é plana ele quer mostrar que é possível manipular a mente humana essa é a vontade das sociedades totalitárias de vencer o síssefo qual era a nossa a nossa questão a gente tinha o síssefo o mito de síssefo como referência qual é o mito de síssefo síssefo é um deus que ama o mundo que ele é alegre que ele é feliz e que ele é muito muito inteligente mas ele é cartigado por Zeus vou botar a história ele é cartigado por Zeus a levar um rochedo uma pedra sobre os ombros até um rochedo é que ele é declinado quando o síssefo chega para colocar essa pedra em cima do rochedo pelo fato da rocha ser declinada a pedra desliza novamente e ele tem que pegar a pedra novamente e levá-la mostrando que o trabalho é cansativo o trabalho arruina o corpo mas o síssefo nos mostrava o que? que Zeus não vencia no seu pensamento quando ele subia e descia ele podia ser escravo né Zeus certo mas ele não era escravo do pensamento mas hoje as forças conservadoras querem mostrar através da mídia através da através da mídia né através dos meios de comunicação de massa certo que é possível também manipular as mentes né as sociedades totalitárias elas querem mostrar que dois mais dois são cinco e fazer você crer que dois mais dois são cinco então quando chega um intelectual imbecil dizendo que a terra é plana ele sabe que não é mas ele quer dizer olha eu posso né manipular as pessoas e fazer com que as pessoas digam isso né porque pra mostrar que o pensamento está arruinado né não está oferecendo resistência mas chegando aqui as colocações feitas né de uma forma muito bem feita pela professora Elizabeth queria agradecer pelas colocações é primeiro né primeiro eu acho que nós trans-humanos nós intelectuais nós estudantes nós professores somos ainda muito muito influenciados influenciados né pelo modo operante da ciência moderna nem a ciência contemporânea que ela é mais livre ela abre espaço para o palpite para o debate né a ciência moderna é uma ciência o que? Experimental e era uma ciência extremamente fragmentada as humanas também se tornou isso extremamente fragmentada que por um lado há grandes especialistas mas a pessoa só sabe Nietzsche só sabe foi a Bar só sabe Marx ou fez uma obra do Marx né só sabe a Gâmica só sabe a Dorna ou seja nós ficamos com um fragmento né ou seja não tem mais erudição não tem mais uma formação geral que nos dê condição de pensar a realidade como geral como um todo né não quer dizer que a pessoa vai abarcar tudo mas essa compreensão de totalidade requer também uma cultura para isso e aí vejam nossa formação aligerada nosso mestrado aligerado nosso doutorado aligerado extremamente fragmentado no modelo da ciência né moderna que não é o modelo da ciência contemporânea que a ciência contemporânea está aberta ao palpite na opinião né a ciência moderna não ela é extremamente fragmentada né extremamente especializada a ponto de deixar a pessoa né limitada ele é tão especialista que não consegue falar mais de nada ele só fala de um ponto só fala de uma questão a pessoa por exemplo a pessoa eu pesquisei a ditadura militar excelente minha querida o meu querido foi que você pesquisou a ditadura militar você pesquisou o que na ditadura militar e no mestrado ditadura militar e no doutorado ditadura militar e no pós-doutorado que você está pensando se o senhor me aceitasse uma ditadura militar por mais que eu ache interessante mas você tem que o seu cérebro para funcionar né a gente não entende a totalidade a gente está decorando obras a gente está decorando textos a gente está aprendendo a pensar né a gente está aprendendo a aprender o mundo a realidade articular as questões específicas né tem que um contexto com suas mediações se trata hoje na minha maneira de viver né de ensinar aos nossos quadros a pensar e fazer com que nossos quadros saiam desse excesso que eu chamo de especialização um excesso né de peritos que não conseguem pensar nada que seja além do seu tema professor meu tema é Nietzsche eu na graduação adorava Nietzsche no mestrado me apaixonei por Nietzsche hoje sou perdidamente apaixonado por Nietzsche então tudo sobre Nietzsche professor eu sei agora professor não me impeça outra coisa eu não sei de nada o mundo não conversou com Nietzsche o mundo se desenvolve com Nietzsche e tem umas questões né talvez muito mais para a Europa que para a América Latina que para o Brasil supondo né os países asiáticos países africanos não sei se a Nietzsche tem as questões importantes né para os países né dominados subjugados pelo capital entende mas a pessoa só está Nietzsche 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 tem que sair desse sete de especificidade de especialização por exemplo esse sete de especialização nos tornou peritos exacerbados e pesquisas externas à nossa realidade pesquisas exteriores ao nosso tempo nós não fazemos mediação nenhuma a pessoa só estuda ou então estuda em geral mas além das suas partes né e aí o método de investigação você pode fazer uma pesquisa específica Marcos eu não posso expor se eu não pesquiso eu não posso falar se eu não investiguei e hoje a juventude é muito apressada por exemplo as lives né todo mundo fala eu não sou contra a democracia eu quero que as pessoas falem eu quero que as pessoas usem esses patos mas há uma pressa da fala sem pesquisa há uma pressa da exposição sem investigação a exposição a fala a apresentação a exposição ela tem que ser a posteriori é a pesquisa que está ali permite nem que você se equivoque nem que você erre mas é pesquisa não é algo arbitrário mas muitos jovens né querem falar querem expor sem ter pesquisado sem ter investigado não posso expor sem pesquisar a exposição ela é depois da investigação e a investigação você pode investigar um fato para você apresentar porque tem um período mas você tem que saber que tem um contexto você tem que ter ciência disso e muitos marxistas né fazem pesquisa sobre alienação não tem nada a ver com alienação do nosso tempo fazem pesquisa não tem nada a ver com a exploração do nosso tempo falam de trabalho totalmente descontextualizado né ou seja oê você vem dizendo marxismo é para a gente pensar no nosso tempo não existe ou marxista professor eu sou marxista você é meu que sou e o que você estuda eu estudo Lukács tudo que Lukács disse é o marxismo não existe marxismo verdadeiro marxismo são disputas de ideias um marxista discorre de outro um marxista pensa assim totalmente contrário ao outro o marxismo não é dogma não é catecismo o pensamento do marxismo é diverso ele é plural ora um marxista pode ajudar a compreender uma dada questão da nossa epocabilidade ou você trazer o Freud ou o Lacan o Mônico está por aqui por que não vou trazer outro autor para discutir com o Marx o marxismo mas você não professor para mim é Lukács Lukács desde é o trabalho esse é um aspecto religioso você querer explicar tudo pelo trabalho desde a pedra lascada até hoje tudo é trabalho isso é simplismo não existe trabalho sem linguagem não existe trabalho sem consciência não existe trabalho sem política são mediações estão articuladas não existe um princípio único como que eram alguns maus Lukácsianos desarticulados mas meu tio Dali falou que é o princípio único isso é simplismo isso é a miséria intelectual então a investigação tem que ter investigação é importante que a gente investiga se a gente investiga a gente fala se a gente investiga a gente escreve se a gente investiga a gente se põe essa investigação pode ser um aspecto ótimo agora esse aspecto para o pessoal tem que estar ciente depois ele tem que ser articulado depois ele tem que ser contextualizado outras mediações depois tem que ser levadas em consideração pode ser que a nível do mestrado do doutorado tem um tempo mas você tem que ter ciência disso e você tem que continuar estudando tem que aprofundar sobre o problema da mulher a violência da mulher aí você fala de uma forma descritiva são pesquisas inócuas a educação do vendedor de banano lá em frente da facédia é pesquisas inócuas minha pesquisa é uma pesquisa biográfica eu falei sobre o vendedor de pipoca lá em frente da facédia ok mas qual é o que representa isso para entender o homem para entender os trabalhadores trabalhos subalternos no Brasil ah isso eu não sei não professor mas eu sei bem direitinho a vida do Joaquim vende pipoca lá em frente a facédia qual é a serentia disso ou quais são as serentias as utilidades dessas pesquisas teoréticas que a pessoa não tem nem noção quando está falando de alienação de Estado de Justiça não existe um intelectual não existe um que leu aligeradamente e foi intelectual não existe um intelectual que não estudou o seu tempo não existe um intelectual que não teve discordância com o outro só você que faz do Lukács ou você faz do Trotsky ou você faz do Gramsci ou faz do Marx Santo Marx não é Santo Trotsky não é você ter altar é você pensar com o Trotsky com o Lênin com o Marx né pensar refletir o seu tempo entende a ponto das massas perderem até a linguagem a capacidade de se expressar a capacidade de pronunciar o mundo e a sua própria história também é adulterada as verdades são falseadas então 1984 mostra um governo totalitário que ele trata as massas como massa e acha que até uma nova gramática com palavras quebradas com palavras né que não expressam nada que não dizem nada deveria ser escrita para as massas porque as massas elas não consideram um processo de aligeiramento da cultura com a falta né de espaço para ler para escrever com uma educação extremamente comprometida né e ainda muito mais com essas forças conservadoras né atacando as humanas atacando a filosofia atacando as ciências né ou seja palperizando ainda mais né porque essas essas áreas tem que ter apoio do Estado né ela não tem recurso filosofia estudia história né literatura essas áreas que nos ajudam a pensar a refletir elas são as primeiras né a serem massacradas por forças conservadoras né que elas não não cheguem nas massas certo então 1984 mostra né a direita né um 10 tem a educação 10 tem a cultura né que a massa não precisa de educação que a massa não precisa de cultura a massa e distante da cultura distante da educação as massas chegam a um ponto e não conseguirem expressar simplesmente né frases simples como se tivesse um outro vocabulário então também está nesse período de internet né ou seja de tudo que é aparência né de tudo que é imagem tá certo né e as imagens nos viciam né e a gente acaba não tendo mais essa cultura da leitura né essa cultura da pesquisa da reflexão da memória né nossa própria memória também né tá se apagando né essa capacidade de ler um texto filosófico um texto científico e entender tá se perdendo também então eu acho que é fundamental que as forças de esquerda os intelectuais de esquerda né tem esse papel de resistência tá certo que lute para que nós tenhamos membro da sociedade capital uma educação qualitativa né que a educação seja valorizada que a formação seja valorizada que a filosofia tem espaço a ciência tem espaço espaço né então eu acho que é uma luta né que nós temos que fazer tá certo é uma luta que nós temos que travar e temos que fazer como chamando né os intelectuais de esquerda a esquerda né com seus professores com seus estudantes com seus pesquisadores lutar para que a educação seja né não seja morta tá certo né a massa não é burra sempre digo isso o trabalhador não é burro o trabalhador precisa ter as condições para estudar ter as condições para pesquisar agora numa sociedade extremamente autoritária ela também extremamente exploradora né ela explora até as últimas consequências a outra pessoa está arruinada material corporal intelectualmente então se a pessoa é super explorada não tem condição mínima de seus ganhos materiais a pessoa tem que trabalhar de manhã de tarde de noite né numa forma inumana que compromete a sua capacidade de entender a sua capacidade de uma obra que é muito uma obra literária né que é muito ilustrativa também deveria ser levada em consideração que é 1984 né mostrando que as sociedades totalitárias né a gente hoje está numa ascensão né de tendências totalitárias né no século 21 você vai conseguir ler um reino depois de 10 horas de trabalho vai conseguir ler um Marx entende ler literatura então assim ler formar uma subjetividade crítica requer uma luta pelas condições materiais né requer um compromisso né dos intelectuais dos partidos de esquerda uma frente da luta para uma educação de qualidade né uma educação não dissociada de uma luta também para as condições materiais né para as massas para os indivíduos certo então eu acho que a questão né da linguagem né nós podemos falar simples mas sem distorcer né nós podemos falar com a simplicidade que seja inteligível tá certo sem adulterar né eu estou usando aqui um discurso simples né não estou adulterando acho que a filosofia pode fazer isso a ciência pode fazer isso né os intelectuais podem fazer isso os intelectuais compromissados né e a gente tem um compromisso com a formação né como resistência né da sociedade capitalista tá certo agora nós estamos né numa época em que a gente disputa com a mídia né disputa com a televisão disputa com os meios né midiáticos né celulares computadores né e ciência é lentidão filosofia é lentidão leitura tá parada e uma sociedade que não né ela é contra qualquer forma né de parar né pra refletir refletir pensar isso tudo é aligerado né tudo é apressado não há tempo pra pensar não há tempo pra refletir né não há tempo pra vamos dizer assim né diminuçar determinadas questões que demoram assim nós estamos num contexto difícil né me parece século XX século XXI uma dificuldade muito grande né da gente lutar pelas questões materiais que não devem estar desarticuladas as questões espirituais né e lutar pelas questões espirituais no sentido de cultuar né uma educação de qualidade leva os indivíduos a ter uma relação de assujeitamento né de submissão ao capital né e de reprodução do valor do capital né então eu acho que seria uma luta que nós temos que travar agora como fazer isso eu não sei eu acho que a gente tem que retomar o movimento né movimento sindical movimento popular movimento das mulheres voltar né ter contato direto né com os trabalhadores com o povo a partir das suas associações né a partir das suas comunidades a gente tá muito distante a intelectualidade principalmente no Brasil na minha opinião se distanciou muito das massas né se distanciou muito dos movimentos populares né dos movimentos sindicais dos movimentos sindicais dos movimentos de bairro e favelas né eu acho que nós ficamos muito dentro da academia né falando muito para um público foi disso e deve voltar para dialogar com seus com cidadãos nós conseguimos sair da caverna mas quando a gente volta pra caverna a gente só dialoga com nossos pares entende só com um grupo de estudantes ou de intelectuais então é isso é conversar com a diversidade é conversar com o povo é conversar com aqueles que são reacionados conservadores esse é o nosso sentido se eu conversar com quem concorda com quem já né pensa parecido não tem sentido só que nós nos tornamos peritos né muitos de grupos entende as pessoas são fechadas mesmo o cabelo esquerdo se a pessoa estuda trótese só quer conversar com quem estuda trótese se a pessoa estuda gramas só quer a pessoa quer estudar gramas entende e formam igrejas né grupos em que a pessoa se sentimenta naquele grupo minoritário não abre uma pessoa que é leninista não quer discutir com um trotista uma pessoa que é trotista não quer discutir com um marxista dentro da própria esquerda isso é ruim ou o movimento sindical não quer não vou chamar o Chagas porque o Chagas não é da nossa corrente entende há muito sectarismo há muito como você falou a gente elege por exemplo o Nietzsche então se você criticar a Nietzsche já não é meu amigo eu não trago você para discutir você criticar a gama e já não quero conversar com você o que a gente faz desses intelectuais nesse altura como se fossem deuses entende como se eles tivessem como se eles tivessem uma vara de cordão e tudo que ele dissesse vai ficar claro entende alguns intelectuais algumas lideranças fazem de seus intelectuais de suas referências deuses isso não é possível mas não podemos ter essa relação religiosa com Marx com Marx nem com o meu autor mas tem que ter uma relação de parceria de diálogo crítico às vezes eu estava me levantando aqui trazendo uma questão eu vou estar se eu for um intelectual é interessante tem que estar atento se isso traz para eu repetir meu tempo por que não mas não é assim nós fomos formados me parece dentro do modelo da ciência moderna certo de especialidade de peritos fechados e atinge o conhecimento mas volta para a caverna para ficar conversando só com seus pares professor a gente sempre traz em dois em dois a mesma pessoa para falar a mesma coisa e eu aceito tudo mas eu decoro e bato palma eu faço a mesma pergunta todos os anos e o pessoal bate palma para mim que sentido tem isso as pessoas trazem aqui os Marx para falar a mesma coisa todo ano eu digo isso sem brincadeira mas por que você não traz ninguém diferente não professor senão a gente vai se perder a gente não pode se perder a gente tem o medo o medo de fazer com que os quadros pensem lideranças eu creio que também não professor a gente não pode trazer uma pessoa porque o grupo pode pensar diferente a gente vai perder não é isso até passagens do pensamento de Marx são escondidas ou autores dentro do Marx que pensam são escondidos cortados ou não vão por exemplo com uma palestra que o Chagas e o Eduardo possam ministrar porque eu penso diferente quer dizer não estou preocupado com a reflexão não estou preocupado com o pensamento crítico não estou preocupado com o exercício do Marxismo o exercício do Marxismo não é o Marxismo são Marxismos que dialogam que diferem que completam ou não completam essa riqueza de pensamento tem que estar presente no intelectual no professor no pesquisador agora o que a gente vê é muito endeusamento a pessoa estudou Foucault professor Foucault explica desde os pré-socráticos até hoje por mais que eu goste de Foucault eu gosto de Nietzsche a pessoa quer tudo explicar com Nietzsche não pode o próprio autor nem ele faz culto a ele mesmo como nós fazemos em relação aos nossos autores às nossas verdades eu pensei que as pessoas desde a academia quando eu comecei que as pessoas né Mônica estivessem abertas estivessem interessados tem um pensador ali tem uma passagem ali não se eu falar isso na próxima semana não me chamam mais o pessoal me corta em todo canto tem milhões de sindicatos já me coloquei à disposição olha pessoal se vocês quiserem eu dou palestra para os trabalhadores eu dou palestra para os sindicatos de graça ninguém nunca me chamou não me chamou por quê? não é porque não queiram não é porque é uma outra forma de pensar por que não? se é no campo da esquerda se é no campo da reflexão se é no campo da crítica por que não? entende? mas aqui assim as pessoas se comportam né com método científico do século XVI de perigos de falar a mesma coisa só a partir do autor e tem uma relação religiosa não eu estou chamando vocês para conversar para debater para dialogar entende? eu digo isso porque eu tenho uma certa idade eu já fui também de parte já fui de grupos também sou de da universidade eu sei são grupeiros nem da esquerda grupeiros fechados né a gente tem que fazer também críticas não estou fazendo crítica aqui à direita né nem externa não mas nós também temos que assumir algumas críticas porque nós possamos crescer né para que nós possamos desenvolver né desenvolver alguma teoria interessante que nos dê mediação para pensar o nosso tempo agora como é que eu vou desenvolver teoria? como é que eu vou desenvolver o pensamento crítico se as pessoas permanecem dentro dos seus grupeiros né como se fossem bolhas entende? né só escuta aquela tradição só escuta aquele autor só escuta aquelas verdades pré-estabelecidas por exemplo o Thomas Kuhn né é como a ciência moderna você pode pensar tudo mas contanto você tem um paradigma e é dentro do paradigma da ciência que as pessoas não pensam entende? então dentro do paradigma de um autor ou de uma tradição marxista então você tenta né fazer com que os fatos a realidade e até o pensamento gire em torno desse autor entende? né porque tem um paradigma então ninguém está pensando ninguém está refletindo por que ninguém tem intelectual interessante né da esquerda por que a gente tem estou falando aqui nós aqui eu estou com uma crítica de direito não é interna por que a gente está tendo dificuldade de ter alunos interessantes né professores interessantes por que as pessoas só pensam a mesma coisa e só pensam ter verdades pré-estabelecidas de paradigmas entende? eu tenho as verdades né no campo do Trots eu tenho as verdades no campo do Gramsci eu sei mais ou menos então eu tenho que jogar mesmo que seja uma ideia diferente mas torcendo né estou sendo para que elas se adequem com os fatos também com a realidade também se adequem a esses paradigmas o marxismo que eu me feriu né de que eu tenho como fundamento a realidade eu me coloco uma aberta uma aberta a discussão a um debate se tem um outro autor que tem uma relevância por que não? por que que eu vou ficar só com o Trots né a pessoa professor eu serei o seu discípulo se o senhor repetir só gramas 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 né gramas 1 gramas 2 gramas 3 gramas 4 a pessoa conecta vai ser o gramas 5 né a dialética não é para ensinar você o gramas 1 gramas 2 gramas 3 gramas 4 gramas 5 é para ensinar você a pensar a refletir se você sabe pensar né a partir da totalidade das suas mediações você se torna o que? um intelectual que está pensando no seu tempo está dialogando com o seu tempo está interagindo com o seu tempo por que que a gente não pensa? porque a gente decora a gente repete né a gente não pensa como nosso autor a gente não tem pensamento professor quem é o senhor para criticar a gamba professor professor quem é o senhor para criticar o meu deus Nietzsche nós somos seres humanos se eles escrevem são seres humanos são passivos de erros né escrever numa época que tem nas outras épocas essas questões são retomadas mas também tem nosso tempo né agora muitos pesquisadores muitos alunos mestranos doutorandos co-doutorandos professores se comportam como se fossem religiosos mesmo que a teoria seja profana né laica mas o comportamento de muitos militantes de esquerda e de pesquisadores tem esse comportamento religioso você sabe que é verdade né entendeu eu sou da esquerda eu também estou fazendo autocrítica a mim eu faço parte disso também eu estou fazendo autocrítica eu estou criticando só estou criticando a mim né que há uma tendência em algumas correntes dentro do marxismo de achar que o sujeito é subjetivista e tudo que vem do sujeito do conhecimento é como se não tivesse valor né objetivo como se fosse algo próprio da objetividade tem que ser desprezado primeira coisa dizer que sujeito e objeto não se separam né o objeto influencia o sujeito que o sujeito age dentro de um contexto né dentro de uma objetividade quer dizer que o sujeito não age não atua não pesquisa fora do objeto fora da objetividade né que a gente pesquisa que a gente atua dentro de um contexto certo inserido vamos dizer assim numa realidade ou em torno de um objeto que de certa forma circunscreve né condiciona o pesquisador mas o pesquisador também condiciona o mundo altera o mundo né certo modifica o objeto mas não modifica arbitrariamente o homem é livre por exemplo para os idealistas né nós somos livres claro ninguém é prolongamento só do biológico né prolongamento de um código genético como são os animais nós somos livres mas mesmo que nós sejamos livres livres né mesmo que nós tenhamos uma certa liberdade em relação a nossa corporidade a nossa natureza mas não é uma liberdade absoluta né certo a gente não pode né se sobrepor ao nosso corpo a nossa corporidade a natureza mas também temos o que o meio ambiente nós temos também uma história temos também um contexto então levar em consideração essas mediações é trabalhar a liberdade de forma concreta e não pensar a liberdade né como como livre se levar em consideração as mediações acabam potencializando a própria liberdade assim também a relação de sujeito ao objeto quando a gente muda o objeto muda o sujeito muda o sujeito muda o objeto há uma relação dialética entre sujeito e objeto agora maxianamente falando eu parto do objeto a partir do objeto quer dizer que o objeto está dado o objeto está construído ele tem que ser trabalhado pelo sujeito é o sujeito ou é trabalhar o objeto agora o sujeito vai trabalhar o objeto não a partir dele mesmo o sujeito né ignorando as determinações as partículas né os conteúdos que estão no objeto os conteúdos que dizem o que o objeto é estão no objeto agora esses conteúdos não estão arrumados esses conteúdos não estão articulados não estão sistematizados quem vai fazer isso é o sujeito agora o sujeito na perspectiva marxiana ele vai trabalhar esse conteúdo a partir do objeto a partir de um contexto né vai ter uma imersão nesse objeto um mergulho nesse objeto articular aquilo que está desarticulado sistematizar aquilo que não está sistematizado ordenar aquilo que não está ordenado de forma tal que a teoria é um ordenamento é uma sistematização do objeto mas o que é o marxismo o que é a dialética o metalético é uma exposição que eu diria que eu falo que é uma não é uma construção arbitrária não é o sujeito a partir dele construindo o objeto arbitrário é uma reconstrução do objeto a partir de determinação do objeto mas essa reconstrução é feita pelo sujeito certo e o sujeito uma vez reconstruiu o objeto vai expor o objeto de forma ordenada certo é como por exemplo é como um um cozinheiro quando ele apresenta um frango ele sabe cortar as partes e ele vai cozinhar ele cortou bem depois ele vai rearrumar esse frango quer dizer você dividiu as partes analisou reorganizou e depois apresenta esse objeto está certo mas com o que? com as partes articuladas concatenadas isso chama-se análise análise não é uma análise meramente subjetiva é o análise você mergulhou no objeto você teve uma imanência com o objeto você articulou suas partes ordenou suas partes a realidade ela não é dada a realidade não está sistematizada isso não quer dizer que o que diz o que a realidade é esteja fora dela está nela agora precisa de ciência precisa de literatura precisa de filosofia precisa de mediação de conhecimento da tradição porque o objeto é recheado de tradição o objeto é recheado de uma história também espiritual intelectual que está imanente do objeto então eu diria que sujeito e objeto não se separam para Marx para o Marxismo o Marxismo o método de Marx na minha opinião parte do objeto e o sujeito vai reconstruir esse objeto vai construir reconstruir a partir de determinação do objeto mas quem reconstrói é o sujeito e quem vai expor é o sujeito o objeto não é expor sozinho ah professor Marx nega o conhecimento não existe Marxismo não é conhecimento Marx nega a epistemologia Marx nega a epistemologia se não fosse epistemologia nós não poderíamos disputar compreensão de mundo Marx nega uma epistemologia uma forma de pensamento que tem ideias próprias externa realidade que quer construir o objeto alheio ao objeto e essas ideias alheias externas ao objeto quer dizer o que o objeto é é uma crítica é uma forma de conhecimento exterior externo mas não poderíamos negar o conhecimento professor Marx Marx é ontólogo há uma ontologia logo contra isso é infantilismo jardim de infância infantilidade mas professor a gente repete aqui igual propaganda pode repetir você não é para pagar é para pensar ah mas fulano disso o que que tem fulano que falou besteira o que que é falar besteira deixa eu falar ninguém aqui está repetindo não o que que tem isso que Marx nega epistemologia que Marx dá prioridade da ontologia você pode falar de uma ontologia mas é uma ontologia que vai ter que ser explicitada vai ter que ser demonstrada vai ter que ser falada o objeto vai ter que ser apreendido vai ter que ser exposto idealmente isso é epistemologia agora não é uma epistemologia separada da ontologia mas o objeto ontológico também que não se revela sozinho ah mas eu vim aqui todos os todos nem traz algumas pessoas aqui para falar a mesma besteira professor e a gente sai tão alegre professor que a gente ouve a repetição né isso é religião né você não está aprendendo nada entende está repetindo as besteiras sai disso sai disso isso não quer dizer deixar de ser marxista né repetir o beabá o abecedário que não diz nada né e o cara ele bateu em prova pra você não tem sentido isso tá então não existe uma ontologia do marxismo separada de nosologia como não existe o marxismo não nega a gnosologia não nega a teoria de conhecimento nega o que que marxismo nega são ideias autônomas né ideias exteriores e essas ideias exteriores já pré concebidas que quer dizer a realidade como se a realidade né devesse se adequar externamente a essas ideias mas vejamos eu estou falando aqui sobre Estado eu estou falando sobre sociedade isso é ideia isso é epistemologia epistemologia é o que é é uma reflexão acerca da verdade acerca do Estado acerca da sociedade acerca da liberdade acerca dos homens pessoal mas o marxismo é conhecimento esse negócio ninguém estaria aqui falando estaria aqui disputando né as questões ah mas fulano disse isso mas por que disse isso porque você está repetindo sai disso escuta outras pessoas leiam leiam outras pessoas né chame outras pessoas para o debate não que eu tenha a verdade e chamem né os diferentes para discutirem tá certo então sujeito e objeto eu separo pode partir é o objeto mas não separa do sujeito esse objeto tem que ser o que reconstruído rearrumado rearticulado quem pelo sujeito se o sujeito parte do objeto trabalha suas mediações né tá certo vê o que está por trás dessas mediações a gente pode o que expô-lo criticamente e podemos né transformá-lo aprendê-lo e transformá-lo sobre a questão do Antônio escolher a nação né foi bar estado e capital são questões difíceis longas né mas assim resumindo para foi bar como era também como era também para os neorhegelianos como é Bruno Barra Stier né Ruger Arnold Ruger certo para esses intelectuais há algo que precisa ser feito para que haja a emancipação a libertação para esses intelectuais nomeados ou é ou é esse algo que está impedindo que está inviabilizando a emancipação do homem era para esses intelectuais a religião você ainda tinha um estado ainda né principalmente na Alemanha muito influenciado pela religião o estado influenciado pela igreja e o estado ainda não era laico plenamente laico né então os intelectuais aqui né os neorhegelianos eles eram muito influenciados o homem tem que se livrar da religião e se livrando da religião como estaria livre de uma forma universal porque quando você adere a uma religião você está num universal mas em detrimento de outros né você adere ao protestantismo você está em oposição ao budismo ao catolicismo e a outras religiões então você está você fez de um universal particular e as verdades você quer a partir dessa religião que o estado implemente essas verdades né tá certo conduzindo as mentes os indivíduos de acordo com esses preceitos de uma dada religião então foi bárbar dizer a religião é uma alienação não é uma alienação por quê? porque o homem alienou exteriorizou as suas qualidades sem Deus a teologia fez desse objeto a religião que é Deus né como um ser autônomo como um ser independente como um colocou tudo de si em Deus e ao perder Deus é como se o homem estivesse vazio de essência entende? então a alienação como a lei colocou Deus como a lei Deus como bom como mal Deus como perfeito como perfeito Deus como certo como errado né Deus como a essência o homem sem essência então o colocou tudo em Deus quando a teologia transforma Deus no ser fora do homem no ser contra o homem é como se o homem né ao não ter acesso a Deus não tivesse acesso a sua essência as suas qualidades as suas determinações que foram colocadas em Deus então é necessário negar essa alienação para que o homem possa restituir as suas qualidades né que foram colocadas em Deus e efetivar essas qualidades do amor certo da relação com o outro né no estado na política e aí o homem em vez de se relacionar com Deus agora se relaciona com o outro o que eu não sei com o outro eu vou saber o que eu não posso com o outro eu posso então o homem se fortalece com o outro na comunidade mas pra isso é necessário o que? a emancipação da religião a emancipação da religião levaria a emancipação do pensamento certo e criaria as condições para que o homem atuasse de forma livre no campo político no campo da sociedade etc Marx vai dizer que a religião não é a alienação ela não é a causa de toda a alienação ela é uma manifestação dentre outros da alienação na verdade Marx não usa esse termo alienação usa estranhamente né uma coisa é alienação outra coisa é estranhamento o que a gente chama aqui de alienação é na verdade estranhamento no alemão né entre oissero né ou alienação e entre freddo Marx não nega alienação mas eu estou usando aqui o tempo para entender o estranhamento ele traz o momento da alienação certo que a alienação é algo de si é um ato ou atividade na qual o indivíduo se exterioriza não há exteriorização saída do homem de si sem alienação se nós agarramos a alienação vamos virar animal o homem é um ser que se aliena que se exterioriza nesse processo de exteriorização de alienação pode haver um estranhamento há um estranhamento quando o homem ao sair de si se materializa e não se apropria do objeto como um ato de apropriação de si mesmo quando o homem se aliena em Deus o homem sai e se afirma em Deus mas quando o homem não se apropria desse Deus há um estranhamento esse Deus se tornou estranho sobre o homem então o Marx vai dizer que o Fueba transformou a alienação como se fosse a alienação religiosa e o homem libertando-se da religião não estaria livre para Marx não se trata de negar a alienação a religião mas professor meu tio que vem para cá todo ano vem para cá falar que Marx nega a alienação nega a religião a religião o problema da religião a religião quando sai do Estado ela se tornou o que? assunto privado e se os homens querem exercer a religião é um direito dos homens a religião pode contribuir para a emancipação também se você, por exemplo o Antônio falou tosse por Fortaleza não é problema se ele torce para o Ceará não é um problema agora se ele quer que todo mundo no Estado do Ceará e no Brasil torce para o Fortaleza é um problema porque ele tem direito de ter uma comunidade das fortalezas que tem japa que tem festa é um direito dele faz parte do mundo moderno assim também a religião agora quando você a religião se tornou o que? não mais ela não deve mais reger o público universal a multiplicidade ela é o que saiu do Estado da esfera pública se tornou o que? uma atividade da esfera privada o homem pode exercer a sua religião dentro de uma comunidade pregada agora não pode querer que a sua comunidade seja a comunidade de todos ele não pode no mundo moderno contemporâneo querer que o Estado a política e todos os valores sejam ordenados pelo valor pelos valores dos dogmas da sua religião é a mesma coisa que a pessoa quer de Fortaleza quer que todo mundo torce Fortaleza você ter direito torcer pro Fortaleza torcer pro Ceará o ferrinho é o direito seu e a sua comunidade é o direito da religião a luta do Marx não é contra a religião a religião se tornou um direito na modernidade tá certo? agora há outras formas de religião o Estado se tornou também religioso como se fosse um Deus como se fosse um Deus como se fosse um Deus humano quando ele não pudesse criticar o Estado o próprio capital também como se fosse tivesse todo Pedro se metamorfoseasse presente em tudo e resolvesse tudo todo poderoso etc então qual o problema dos forrebados achar que a única alienação é religiosa o homem tomar consciência que Deus é Deus tirar a religião do Estado isso foi feito na modernidade em muitos Estados em muitos países em muitos países como na Holanda na França nos Estados Unidos e os homens ao se livrar da religião não se livraram do extrema ao se livrar da religião os homens não se livraram da exploração da dominação política então não é tirar a religião do Estado e colocá-la no mundo privado que os homens se tornam livres a alienação religiosa o extrema religioso ele é uma expressão de um extrema maior que é o extrema material que é a alienação material econômica do mundo do trabalho ok aí sobre o Estado como eu falei não existe o Estado o Estado não é livre o Estado não é não há um culto ao Estado Marx é um pensador que difere da tradição desde o mundo antigo até hoje se nós olharmos a tradição Platão Aristóteles São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino Hobbes Lorto Maquiavel os utopistas Campanella Thomas Moro os socialistas utopos todos toda a tradição essa tradição faz culto ao Estado como se não houvesse sociedade sem Estado como se não houvesse indivíduos sem Estado como se não houvesse liberdade sem Estado Estado para Marx Estado moderno é poder e dominação e não é necessário o Estado não quer dizer negar a organização social mas é uma organização social para os homens e não uma forma de organização política para beneficiar um um sem detrimento de outros o Estado domina a dominação e ele não pode ser livre ele não pode ser racional ele não tem vontade própria e ele não pode resolver as contradições da sociedade moderna gerando a exploração da expropriação da violência do capital do seu trabalho o Estado não pode resolver os problemas advindos dessa sociedade civil baseado na contradição do capital de trabalho ele não pode propiciar emprego ele não pode como os alunos querem não sei se você faz parte desse grupo de fazer baixo assinado para mandar para os deputados federais para o Estado não ser corrupto o Estado é corrupto ele é o gestor da corrupção ele é o gestor da violência ele é o gestor da propriedade privada ele é o gestor da desigualdade talvez existe Estado livre existe Estado universal liberdade universalidade não combina com o Estado capital existe capital sem trabalho capital sem exploração e o trabalho não é só a relação primária do homem com a natureza mas professor eu decorei isso nosso grupo a gente começa assim como se fosse uma reza trabalho é a relação primária do homem com a natureza é como se fosse um mandamento divino mas não está em março isso é uma determinação do trabalho trabalho só é mediação do homem com a natureza porque é mediação entre os homens é trabalho cooperado trabalho para suponhabilidade suponhabilidade linguagem suponhabilidade 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 trabalho na relação primária não tem que ser isso como é o guru que vem para cá e todo ano repetir isso para a gente marxismo não é catecismo é para a gente pensar para a gente refletir para a gente estar repetindo e principalmente repetindo errado repetir isso pelo menos o certo vai lá então o capital o capital se reproduz não só na produção o capital um todo que presta produção troca distribuição circulação a mercadoria ela passa para essas mediações mas só na produção não o valor da mercadoria também é determinado por outros movimentos do próprio capital e o capital também para se reproduzir precisa do Estado o Estado cria as condições também da acumulação e desenvolvimento do capital está certo então capital não vive sem Estado ah mas hoje é o Estado mínimo é o Estado mínimo mas é o Estado mínimo para o capital para atender o capital e o capital mas tem crise sempre tem crise mas né e a crise que meu tio falou professor a crise estrutural que a gente repete todo dia não é um guru o capital não está em uma crise o capital sempre teve crise sempre tem esteve estará que não vai responder ao homem não vai responder às necessidades dos indivíduos agora ele precisa do Estado para cooptar os indivíduos ele precisa do Estado para ter a subjetividade assujeitada ao capital e criar condições do capital não entrar em agonia o capital não vai entrar em agonia como o pessoal da crise aqui fala é só econômica é quando a subjetividade também é uma subjetividade crítica não é só o lado econômico é o lado material econômico e o lado também subjetivo nós precisamos desenvolver uma consciência crítica que possa resistir ao capital fazer crítica e negação a essa sociedade inumana essa sociedade desigual violenta etc é isso aí está aí para isso para financiar o capital para criar as condições de reprodução do capital a reprodução do capital não muda a produção não não muda a produção da distribuição da troca da circulação e no campo da política não muda o truco Obrigado.